Eu sou Vamos de pagode, vamos de pagode, vamos de pagode Essa música oferece a todos vocês Que curtem o meu trabalho E queria oferecer de coração pro meu irmão Silvio Neto Ó nosso amor aí Um tanto mais a todo tempo Ó nosso amor aí De eternizar qualquer momento Ó nosso amor aí A voz, o pós, o sim Meu sérgio e o invencível Parece um corpo só E você no miolo cantando comigo Parece um corpo só Meu pagode é o que deixa o moleque atrevido Parece um corpo só Tu aí, eu aqui, esse som que tá Quando eu digo que o Silvio cruza em cabeceiro todo tiro Filma, eu, filma, eu, filma, eu Manda nobinho pro amor chegar nos quatro cantos Compartilha esse amor, valeu Valeu, valeu, valeu Tô a fã de ouvir minha voz Eu sou fã de você também E o segredo do meu, o segredo do meu sucesso Tá em fazer os meus amigos fazerem parte do meu trabalho Eu e você é nota cem, é nota mil E a voz do povo é quem manda Já vi Tomzinho repetindo esse samba Vai E o miolo cantando comigo Parece um corpo só Meu pagode é o que deixa o moleque atrevido Parece um corpo só Tu daí, eu daqui, esse som que tá bom demais Te ouvir Filma, eu, filma, eu, filma, eu Manda nobinho pro amor chegar nos quatro cantos Compartilha esse amor, valeu Valeu, valeu, valeu Tô a fã de ouvir minha voz Eu sou fã de você também E o segredo do meu sucesso É até o amor que você vive Eu e você é nota cem, é nota mil E a voz do povo é quem manda Você é a letra que faltava no meu samba Sim, voa! Felicência e samba a todos os músicos que estão Ao olho em três meses sem poder levar o seu pão pra casa Que a gente possa voltar o mais rápido possível A ter uma vida digna Tamo junto Iê-lê-lê Iê-lê-lê Oh, nosso amor aí Oh, 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 oh Iê-lê-lê Iê-lê-lê Oh, nosso amor aí Delícia